Namastê! Tudo bom, pessoal? Chegamos aqui ao nosso, digamos assim, papo mais planetário sobre como 2020 pode marcar uma faísca global de home office, etc. O aspecto do Covid, pelo fato de ter sido uma coisa, entre aspas, autoritária, decidida pelo governo, vai ficar em casa sim, etc. Tudo bem que existem diferentes lugares do mundo e diferentes intensidades disso. Mas, assim, fora a guerra de 40, 45 na Europa e tal, esse toque de recolher meio que forçado para a população mundial, talvez só na gripe espanhola, lá de 1920, isso tenha afetado tanta gente de uma forma tão intensa, de uma forma tão completa. Completa talvez nem tanto, né? Porque tem muita gente trabalhando, principalmente o pessoal da área de saúde que tem que continuar trabalhando. Mas, fora isso, está todo mundo meio que mandado de quarentena para dentro de casa em diferentes níveis. E a importância disso, de um ponto de vista econômico, é que uma parte da economia está continuando a funcionar e uma parte da aula, da educação também está continuando a funcionar. Isso vai criar um grande, digamos assim, pelo menos questionamento de paradigma do quanto que as atividades que antes, não, é impossível que isso seja feito pela internet, para as pessoas falarem, é, realmente deu. E depois disso, vai abrir muito espaço para novos cursos e etc. Estarem sendo oferecidos por faculdades, etc. Porque já houve uma experiência socialmente aplicada e testada em vários lugares do mundo de as pessoas terem o que não é exatamente mais o ensino à distância, e sim o que a gente chama de full-line. Ou seja, um contexto onde o nosso curso de IOV, do Ashwini, etc. está, onde as pessoas já estão aprendendo de casa, presencialmente, pelo menos em um alto grau, com uma interação ao vivo que não é exatamente o Telecurso 2000 e etc. Ou seja, o ambiente de trabalho, o ambiente de aprendizado e o ambiente, de alguma forma, de treinamento, que isso é uma das coisas que também está acontecendo bastante na pesquisa que eu estava fazendo antes daqui, assim, a quantidade de treinamento que está acontecendo via Zoom, porque basicamente a sociedade precisa de três coisas para funcionar. educação primária, né, educação que não é, digamos, focada em cumprir uma tarefa específica, educação aplicada, que é o que você, no geral, aprende no teu trabalho, para você, tipo, você pode ter feito engenharia, mas quando você chega no trabalho, você recebe um segundo nível de treinamento daquela empresa ou daquela que seja. E um outro tipo de relação, que é a relação do trabalho em si, do tipo, você não está mais aprendendo, você está só operando, só operando, mas você está prioritariamente operando. Essas três, digamos assim, vertentes, essas três áreas do funcionamento social, do ponto de vista do escritório, continuam acontecendo, não vou te dizer em larga escala, mas numa grande escala, numa escala surpreendente para o que antes era. desde o que, digamos, começou o Covid, algumas pessoas pararam de ter aula, por exemplo, o nosso professor de sânscrito, ele parou de dar aula para os alunos dele, depois até algumas pessoas começaram a ter aula à distância, e tipo, criança na Alemanha está tendo aula à distância, um monte de gente socialmente está falando, ok, a gente não pode ficar completamente parado aqui, porque a gente não sabe quanto tempo que vai demorar isso, então a gente vai ter que aprender a usar uma nova tecnologia, que é essa tecnologia de, não vou chamar de videoconferência, vou chamar de teleconferência, aí tem toda uma questão de várias terminologias, mas isso vai estar, de alguma forma, criando uma grande oportunidade de negócios para algo que daqui a, sei lá, 2, 5, 10 anos, não tem como prever exatamente, mas eu acho que 5 não passa, aonde as empresas, elas vão estar com uma capacidade, porque elas têm mais dinheiro para investir, de fazer salas de reuniões virtuais, aonde eu aqui apareço em 3D, aonde você está, e você aparece em 3D em outro lugar, é tipo gente de todo mundo, um na China, um na Alemanha, um outro nos Estados Unidos, essas empresas globais assim, eles fazem reuniões virtuais com 3D, e isso abre todo um outro nível de relacionamento eletrônico, que vai para além da ideia do estar falando e vendo ao mesmo tempo, mas cria-se um espaço, mais próximo ao que a nossa mente entende de tátil, porque o 3D depende muito da, o tátil depende muito do 3D. Então, dentro dessa nova configuração, pós-2020, pós-Covid, é muito provável que a gente esteja mais exposto a uma quantidade muito maior de elétrons, e esse mundo eletrônico, a gente vai ter que, de alguma forma, aprender a conviver com ele. E isso envolve você entender que elétron cansa, assim, o nosso cérebro, toda hora que está na frente de uma tela, seja ele ou um smart qualquer coisa, aquela tela está piscando muito rápido, e o nosso cérebro está tendo que fazer um esforço muito grande para acompanhar aquela toda quantidade de piscado, que a gente não está conscientemente percebendo, mas o nosso sistema nervoso, que no Ayurveda a gente chama de vata, ele está sendo demandado, ele está sendo cansado nisso. E não adianta você, tipo, nascer nesse mundo, porque o nosso sistema humano não foi fisiologicamente preparado para isso, por mais que as próximas gerações tenham menos dificuldade em lidar com isso, isso não quer dizer que a gente vai ficar mais saudável. Bom, então, diante desse cenário todo, como que você faz para continuar pagando as suas contas se você, digamos, não está parado num contexto onde você já trabalhava numa empresa, a empresa te mandou para casa, não te demitiu, etc., como dar a nó em pingo d'água? Esse é o tema da gente no nosso próximo vídeo, e como sempre, se você meio que caiu aqui nesse vídeo, a gente aconselha você a ir para a playlist onde esses vídeos estão organizadinhos, beleza? Te vejo lá. Namastê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho